Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kathleen Koch do Kathleen Instituto Musical e hoje nós vamos dar sequência ao nosso treino de dissociação dos dedos. Muito bem pessoal, semana passada nós seguramos o dedão, dedo 1. Hoje nós vamos fazer um treinamento segurando o dedo 2. Lembrem, nós vamos segurar o dedo 2 na nota e os outros tem que se mexer, sem soltar o dedo 2, ok? Bora lá! Bom, agora a situação é diferente. Nós vamos segurar os segundos dedos. Mesmo esquema do exercício anterior. Vocês podem fazer primeiro os dedos presos, que no caso, notinha Ré na mão direita, dedo 2, notinha Fá na mão esquerda, dedo 2. Ok? E tocar as outras notas depois. Como é que a gente vai fazer dessa vez? Nós vamos tocar, depois da notinha presa com os segundos dedos, nós vamos tocar os primeiros dedos. Então, olha só, eu vou voltar, olha só a mão direita. Toquei o Ré, eu vou primeiro tocar o Dó, tá? Ó, ó, o Dó com o dedão. Aí, eu solto o Dó, o Dó continua preso, ok? Ok? E com a esquerda eu vou segurar o Fá e depois eu vou tocar primeiro o Sol. Só que aí eu vou soltar o Sol, ok? Aí, eu junto as duas. Desta maneira, ou da forma um pouquinho mais complicada, que você segura o Ré e o Dó, ou o Fá e o Sol, primeiro e segundo dedo, só que eu vou soltar o dedão, tá? Então, eu vou fazer primeiro da primeira forma, onde eu vou tocar primeiro as notas presas com os segundos dedos e depois eu toco o dedão. Prendeu, devagarzinho, soltei, o dedão, claro. Segura o segundo dedo, hein? Ok? Agora, vamos fazer da segunda maneira, onde eu já toco os dois de cada mão juntos, tá? O primeiro e o segundo dedo, ó. Ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E vamos seguir os nossos estudos pianísticos para melhorar a nossa técnica. Até mais! E aí 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 E aí